Depressão e todos os tipos de doença tem cura. Basta querer e ter muita fé. Marque sua hora pelos telefones. 3726 4108 9193 7738 9724 4610 Bezedor Paulo Muniz Na Estação Rodoviária Nova, Sala 17, em Lajeado. Informativo Notícias. Oferecimento Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Veja na edição de hoje como foi a sessão da Câmara de Vereadores desta semana. Comunicação é o assunto da entrevista de Alice de Assunção com a professora Grace Lichtenfelder. Clube de Mães Florestal promove chá. Praça do Bairro Hidráulica recebe melhorias. Informativo Notícias desta quinta-feira, dia 30 de setembro, começa agora. Boa noite. Foi realizado hoje no ginásio Nelson Branquer o programa Definindo Caminhos. Ao todo, 12 instituições expuseram cursos técnicos e profissionalizantes para alunos de escolas de ensino fundamental de Lajeado. Mostrar as opções disponíveis de cursos profissionalizantes e orientar os alunos concluintes do ensino fundamental sobre estas oportunidades é um dos objetivos do programa Definindo Caminhos, realizado hoje no ginásio municipal. Ao todo, 12 instituições expuseram o que podem oferecer de melhor aos estudantes que buscam a profissionalização. A atividade foi promovida pela Secretaria de Educação de Lajeado. A titular da pasta, Regiane Evald, dá mais detalhes sobre a amostra. Esta feira que nós denominamos Definindo Caminhos, mais ou menos como o próprio nome diz, uma oportunidade que nós estamos criando já pelo quinto ano consecutivo aos concluintes de ensino fundamental para que tenham oportunidade de apreciarem e avaliarem todas as ofertas que Lajeado tem para eles na continuidade de seus estudos. Portanto, estão aqui todas as escolas que mantêm o ensino médio, os cursos profissionalizantes, a Univates e outras instituições que oferecem possibilidade de continuidade nos estudos para que eles tenham boas condições de escolhas para o seu futuro na educação. Ela ainda salienta a aceitação da comunidade, já que o programa chega ao quinto ano. Nós entendemos que os alunos, inclusive, aguardam este momento, porque Lajeado, por exemplo, as escolas municipais de Lajeado, elas têm um perfil um pouco diferenciado. Em geral, nossas escolas estão nos bairros mais distantes do centro da cidade. E muitas vezes, se tu não oferece esta oportunidade de escolha para eles, eles tendem a buscar a escola mais próxima, quando muitas vezes, de acordo com as suas aptidões, eles poderiam encontrar um curso, mesmo que numa escola mais distante, mas mais adequado aos seus interesses e às suas necessidades. E, nesses sentidos, eles aguardam pelas ofertas. E é um momento em que as próprias escolas apresentam as suas iniciativas, as suas propostas político-pedagógicas, os seus diferenciais, e eles podem, com mais tranquilidade, escolher o curso de continuidade dos seus estudos no ensino médio. A aluna Luísa Furlan, da Escola Municipal Vida Nova, do bairro Conventos, tem o sonho de ser médica e esteve na feira para buscar uma nova oportunidade de estudo. Eu vim aqui na feira hoje para tirar minhas dúvidas. Bom, a gente está saindo da oitava série, querer ter novos caminhos, ver uma escola melhor, que a gente pode alcançar nossos objetivos. Estou gostando, já pedi quanto seria a média para tirar minhas dúvidas, que a gente muitas vezes não sabe, onde nos falam. Está muito legal aqui. Durante todo o dia, os estudantes visitaram os estandes, receberam brindes e assistiram apresentações artísticas. Todas as quartas-feiras, as senhoras do Clube de Mães Florestal se reúnem e, uma vez por ano, realizam o seu tradicional chá. A programação ocorre sempre na última quarta-feira do mês de setembro. O Clube de Mães Florestal realizou mais uma edição do tradicional chá, que ocorre uma vez por ano, sempre na última quarta-feira do mês de setembro. O evento é um encontro de amigas, que apreciam uma tarde de reencontros e degustação de doces e salgados. O bazar e o tudo premiado também são atrações tradicionais. A renda é revertida à Capela do Florestal, doações a lar de idosos e pessoas carentes. O nosso clube é tradicional, começou no Irmã Branca, tivemos lá vários anos e depois, então, nós mudamos para aqui. Quando foi feito o colégio novo, ficou pequenas salas e muito barulho, a gente achou melhor mudar para aqui, né? E continuamos aqui, com uma turma boa de senhoras, que a gente se reúne todas as quartas-feiras. Além das 32 integrantes do Clube de Mães Florestal, o chá contou com a presença de convidadas de outros clubes em uma troca de gentilezas. Isso é legal, a gente manda convite para outros clubes e a gente também participa de outros, fizemos um intercâmbio entre nós. É ótimo, é muito bom, sabe? Porque nosso clube é da fraternidade. O nosso chá já foi efetuado em segunda, quinta-feira de agosto. Como elas participam de nós, nós temos outros intercâmbios, como por exemplo, moinhos e essas aí, que a gente participa. A gente se troca, sabe? A gente tem essa unidade entre os clubes de mães. E no dia aqui do evento, a amizade, o encontro de amigas? É amigas, de muitas amigas, de pessoas conhecidas, a gente aqui é um ponto de encontro, tanto num como no outro no chá. É muito bom. Agora o esporte no toque de letra com Rodrigo Ângeli. Olá, pessoal. Daqui a pouco, às 20 horas, o Lajadense encara o Atlético de Carazinho no estádio do Florestal. O time espera reencontrar as vitórias neste reencontro com a torcida. E para isso, conta com o apoio do torcedor. Tudo bem que dos seis clubes, cinco avançam de fase na Copa RS, mas então um confronto é direto pela vaga, pois o Alvesu é o quinto e o adversário o sexto na tabela. Mas mais do que isso, cada duelo cresce em importância na medida que servirá de análise daquilo que é preciso mudar e melhorar para aquilo que de fato interessa, o gauchão 2011. E é o que fará, pelo jeito, o Inter daqui pela frente no Brasileirão. Ontem jogou para baixo a gangorra da balança que tem sido o time nos últimos jogos, cheio de altos e baixos. Equipe sentiu a falta de D'Alessandro, Tinga e Renan deu um pouco mais de justificativas para as críticas que tem recebido. Mas não é para tanto a ponto de colocar toda a culpa nele. Reforçar o grupo apenas para o Mundial não acredito que o clube vai fazer. Então, o jeito é treinar. E ontem a Inter de Milão jogou bola, hein? Já no Olímpico, o Grêmio fez uma das suas melhores apresentações no Brasileirão, apesar de mais uma vez perder chances incríveis de tranquilizar logo as coisas. Ontem, ao menos, o time não teve aquela queda de rendimento, mesmo após sofrer os gols de empate. Jogou no mesmo ritmo quase os 90 minutos e soube aproveitar seu melhor futebol, tanto que o São Paulo pouco ameaçou, apesar de marcar dois gols. Lúcio e Douglas muito bem. André Lima e Jonas fizeram aquilo que se espera dos atacantes. Gols. E Wilson e Paulão muito seguros na zaga. O que o time não soube mais uma vez foi administrar os cartões amarelos. E como as lesões não param, méritos ainda maiores para Renato. Até a próxima. Em mais uma iniciativa do Projeto Lajeado Leitor, coordenado pela Secretaria de Educação, os textos de sete poetas famosos vão estar expostos nas mesas de nove restaurantes e lancherias da cidade, a partir da próxima semana, integrando a ação Poesia para Todos. O lançamento dos novos textos e a sua entrega aos proprietários dos estabelecimentos ocorrerá no gabinete da prefeita Carmen Regina Cardoso, na próxima segunda-feira, dia 4 de outubro, às 16 horas. Entre os locais que vão expor as poesias nas mesas, proporcionando a sua leitura, estão a Moenda, Bifão, Beef House, Imec, Planeta Terra, Emertini e Sorvebon, enquanto a padaria suíça vai dispor o material nas embalagens. Os trabalhos de revitalização da Praça da Hidráulica iniciaram esta semana e incluem a limpeza geral da área, conserto da tela, replantio de mudas e a pintura dos canteiros, bancos, brinquedos e banheiros, além da colocação de lixeiras. A Prefeitura investiu no local quase 5 mil reais. Os moradores também pediram iluminação pública na área. Veja a seguir como foi a sessão da Câmara de Vereadores desta semana e a entrevista de Alício de Assunção com a professora Grace Wieschenfelder. O mercado respeita quem faz SENAC. E sabe por quê? Porque ele tem 63 anos de experiência em educação profissional. É ênfase na prática. Professores qualificados e tudo o que você precisa para ficar preparado para ingressar no mercado de trabalho ou investir no seu crescimento profissional. Cursos técnicos em administração, marketing, informática, massoterapia e turismo. Faça um curso técnico do SENAC. SENAC Lajado. Fone 3748-4644. Ou acesse www.senacrs.com.br barra Lajado. SENAC. A força do sistema foi comércio ao seu lado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajado em prol do Emovali. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Em Lajado. Pensou em trajes? Pensou em Teva? Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora com a promoção de trajes Teva ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Sua casa merece telhas rainha, no modelo portuguesa ou brasileira, que possui resistência mecânica de 400 kg. A única que não desbota e vê com certificado de garantia de 15 anos no esmalte e 50 anos na telha. Compete sua felicidade com as piscinas FiberSul e viva momentos de lazer. Ligue-a com a telha 3714-3121 ou 9918-1128. Ligue-a com a telha 3714-3121 ou 9918-1128.